E é bem do ladinho da cozinha, né? A gente acaba pra servir. O que eu mais gostei dessa sala foi do aparador. Achei ele muito lindo. Olha as mesas, as cadeiras. Eu adorei, assim, super recomendo, né? E ainda estamos aí terminando de pagar, né? Olha que bonitinho esse pezinho do aparador também, são de madeira. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu tava meio sumida aqui do canal, porque na semana passada o meu marido sofreu um acidente de moto, né? Uma mulher imprudente invadiu a preferencial e bateu nele. Mas, graças a Deus, a perda foi só material, né? Ele quebrou o pé e a tíbia, mas, graças a Deus, passa bem, está se recuperando. E se Deus quiser, logo, logo, ela estará bem. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!